E aí pessoal, vou fazer esse pequeno vídeo aqui para dar um toque a você que é criador de galo combatente, aquele que cria, que tira produção, aquele que cuida desde o ovo até se tornar galo, deu para captar né, você que cria, que é galista, que gosta, que dá valor a sua criação, tenha cuidado com os caracus oportunistas, aquele que chega no seu criatório, que vê você passando, coisa e tal, tal, aí não tem um galinho bonzinho lá não, precinho barato não, para comprar não sei o que, piriri, para lá, para lá, cuidado com esse cariço, esse daí é irmão do Brian, não tem para ninguém, se ligue, deixa o que é valor que você tem, está dado o recado aí, valeu, tchau.